Começou hoje nos países do hemisfério sul a estação mais fria do ano. O inverno será de dias mais quentes e umidade do ar mais baixa. Em São Paulo, a manhã foi gelada, mas nada que espantasse de gente que foi aos parques fazer exercícios e caminhar. O outono se despediu de São Paulo com uma leve névoa sobre os lagos do Jardim Botânico, na zona sul da capital. O dia amanheceu frio, mas não afastou as pessoas que escolhem o local para fazer caminhada. Antes da chegada do inverno, que começou às 3 horas e 6 minutos da tarde, dava para perceber a queda na temperatura. De manhã frio, a tarde calor é fogo né. Hoje eu já estou sentindo mais frio, já quis pôr até o capuz. Está bem frio, a gente esteve aqui ontem e não estava esse frio, agora hoje está. Eu queria que o frio chegasse, eu adoro frio. Mas alguns paulistanos preferiram deixar os agasalhos em casa. Teve um tempo aí atrás que estava mais frio e tudo mais, mas acho que vai se manter temperaturas mais altas. Eu gosto de calor, não gosto de frio não, meu filho. O inverno este ano será menos rigoroso. As temperaturas devem ficar acima da média para a estação em quase todo o Brasil, ao contrário do outono, que registrou recorde de frio. E a umidade do ar também será baixa, reduzindo a intensidade das chuvas na maior parte do país. De acordo com a meteorologista Patrícia Madeira, do Climatempo, desde 1994, o Brasil não tem um inverno com frio intenso e constante. Neste ano, as massas de ar gelado vão abaixar a temperatura apenas em alguns dias durante a estação. Neste ano a gente está sob a influência do fenômeno Laninha, que é o resfriamento anormal das águas do Pacífico. E ela favorece o estabelecimento de uma massa de ar seco sobre a região central do Brasil e impede a chegada das frentes frias e das massas polares. Em média, vai ser quente, mas a gente vai ter dias frios, tem que contar com isso.